Abertura Abertura Meus servos nunca morrem! O prognóstico não é nada... Agrubem-se comigo! Formação! Me ajudem! Certo! Juntem-se a mim! Formação! Não! Barreira acionar! Ajudem-se a mim! Revenem-se a minha carga! Barreira! Agrubem-se! Arrubem-se! Porra, umação! Desculpa! Porra! Prognóstico! Não tenho isso! Isso vai, pessoal. Agrubem-se. Afilmativa. Acompanhe-se. Junte-se a mim. Acompanhe-se aqui. Agrubem-se. Agrubem-se. Barreira ativada. Barreira ativada. Barreira ativada. Barreira ativada. Agrubem-se. Isso vai. Junte-se a mim. Meu sim. Entendi. Não dá pra já. Vocês estão com medo. Agrubem-se. Junte-se a mim. Agrubem-se. 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 Cante! Não vá me ajudar! Cuidado! Calma! Fiquei para a sua vida! Não! Não! Não vá me ajudar! Fiquei para a sua vida! Fiquei para a sua vida! Meu Supremo está pronto! Apagando as luzes! Não! Não esperam! Não nunca morrem! Pagem! Apagando as luzes! Pelo! Diz o fogão. Nada! Apagando as luzes! Apagando as luzes! Apagando as luzes! Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri